O Brasil tem 40.366.076 estudantes matriculados nas redes pública estadual e municipal de ensino. Esse número faz parte dos dados preliminares do Censo Escolar 2013, divulgados hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Os dados não contabilizam as matrículas das redes federal e privada de ensino. Os gestores das redes municipais distrital e estaduais de educação têm 30 dias a partir de hoje para conferir os números publicados no Diário Oficial e, se necessário, solicitar mudanças. Após esse prazo, os números finais são divulgados. É com base nesses dados que é feita a distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.